Chorar 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 Não vou chorar Sorrir Eu vou sorrir Tudo em minha vida é alegria O meu coração Não resiste nostalgia Não precisa mais voltar Deixa quem quiser falar Por uma migalha de amor Eu não vou mais me rebaixar Chorar Chorar Não vou chorar Sorrir Eu vou sorrir Tudo em minha vida é alegria O meu coração Não resiste nostalgia Chorar Chorar Não vou chorar Sorrir Eu vou sorrir Tudo em minha vida é alegria O meu coração Não resiste nostalgia Não precisa mais voltar Não precisa mais voltar Deixa quem quiser falar Por uma migalha de amor Eu não vou mais me rebaixar Chorar Chorar Não vou chorar Sorrir Não vou chorar Eu vou sorrir Tudo em minha vida é alegria O meu coração Não resiste nostalgia Chorar Não vou chorar Não vou chorar Sorrir Sorrir Eu vou sorrir Tudo em minha vida é alegria O meu coração Não resiste nostalgia No meu coração Não existe nostalgia No meu coração Não existe nostalgia No meu coração Não existe nostalgia